João Gilberto Queria ver tua hormona mais de perto Acordes sombrentes como um casuque Entorta e abre a porta do Brasil Meu Brasil brasileiro, que esperto Fazendo pop music com acorde João Gilberto Uma quinta que cai, aumentada também Todos os sabores que a moça toma Eu sei, por toda minha vida Em cada despedida eu vou te amar Um cantinho, um vilão Se já perdemos a noção da hora Se juntos já andamos dando fora Vou te contar, meu Brasil brasileiro Que esperto Fazendo pop music com acorde João Gilberto Uma quinta que cai, aumentada também Todos os sabores que a moça dona tem João Gilberto Não é divino? Family Se inscreva 如ol 14 Os O Os 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 Fim, 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 fim.